Doutor Rubens, o que é glaucoma? Glaucoma é uma doença que às vezes é um pouquinho difícil da gente entender, porque não é uma daquelas doenças que você vai no laboratório, tipo teste de gravidez que vem positivo ou negativo. O glaucoma é uma doença do olho que é caracterizada pelo aumento da pressão intracular. Então a pressão do olho sobe. Em alguns pacientes, esse aumento da pressão machuca o nervo do olho. Se não tratado, o glaucoma vai piorando e começa a dar alteração no campo visual. Ou seja, a visão central da pessoa continua normal, mas o cantinho da visão começa a ter defeito. O problema é que o paciente não consegue sentir isso. O cérebro esconde esse problema. E o paciente só tem sintomas no glaucoma quando ele já está em fases muito avançadas da doença. O grande problema do glaucoma é que a gente consegue impedir que ele piore, mas a gente não consegue ir lá e repor o nervo que foi perdido. Daí a importância de fazer o diagnóstico cedo e o tratamento assim que possível. Então, na tua consulta de rotina, quando você vai no oftalmologista todos os anos trocar o grau do óculos ou fazer teu check-up, o oftalmo vai medir a pressão dos teus olhos. Também vai levar em consideração se você tem um irmão ou um dos seus pais com glaucoma. Porque nesse caso, o teu risco de ter a doença é um pouquinho maior. A terceira coisa que o oftalmologista faz é examinar o fundo do olho, examinar teu nervo. Se a pressão estiver alta e se tiver alterações no nervo do olho, o oftalmologista vai pedir alguns exames especiais que ajudam a confirmar se você tem a doença. Dessa maneira, você vai ser tratado e nós vamos prevenir a perda da visão. Dessa maneira, você vai ser tratado e nós vamos prevenir a perda da visão.